Descubra sua essência, a Ayurveda na fonte da sua saúde. Muito bem, então agora a gente vai falar sobre a Constituição Pitta, em termos das tribunas de Sato Arájio de Tanda. Uma pessoa de Constituição Pitta, em termos de Ayurvédicos, é uma pessoa que tem uma proteção a ter um apetite muito forte. O tipo, o melhor prato que existe é um fundo cheio de comida. Ele basicamente come pedra, digere e sai brita numa boa. Então a pessoa Pitta tem uma temperatura corporal bem alta, ela consegue e fica confortável em situações de bastante frio. E uma das coisas que mais faz bem para harmonizar a Pitta é um frio, que seja um frio ou bem úmido ou um frio seco. Mas basicamente aquela sensação assim, que está na cachoeira, com a cabeça fresca, é tudo o que faz um Pitta ficar feliz na vida. Aí o metabolismo dele tem uma propensão a ter as fezes mais umedecidas, mais soltas. Normalmente come muito e vai umas duas ou três vezes no banheiro. E quando em desequilíbrio a pele fica muito irritadiça. E qualquer picada de mosquito já deixa aquilo dali vermelho. Qualquer vermelhidão é uma coisa em um Pitta em desarmonia que aparece fácil. O primeiro sinal de que você sabe que um Pitta está começando a ficar agravado é que ele sente uma leve queimação, principalmente abaixo do umbigo. Isso daí pode se tornar uma queimação em qualquer área do corpo também. Quando a situação piora um pouco, essa queimação já começa a virar uma irritação. Então, os Pitta, em geral, tem uma tendência a ter cabelos grisalhos e também muita cabeça quente. Como a gente já disse antes, características fundamentais da energia Pitta é calor, muito calor, penetrante, claro, móvel, mas sem ser exageradamente móvel, regular. Também brilhoso, com cor e disciplinado, determinado. Então, é consistente. Pitta é, antes de tudo, ritmo, precisão. A energia Pitta é a inteligência que faz com que o princípio do calor cozinhe suficientemente a água sem que aquilo dali seque rápido demais. É um calor que mantém a energia térmica funcionando, sem que seja de mais ou de menos. Então, Pitta é a precisão. Isso é a característica mais importante do corpo. E a gente vai ver que, tanto o Sato, a Rádio de Camas, essa característica da precisão, essa inteligência da precisão é o tônico. Bom, então, um Pitta no estado sático é uma pessoa com um discernimento e com uma clareza de pensamento e de julgamento surreal. Ele é o juiz, ele é a pessoa onde, sempre que há alguma contenda, as pessoas procuram a clareza, de alguma forma, a sabedoria, principalmente o ponderamento. O Mufita, no estado sático, é uma pessoa muito ponderada. Consegue fazer com que os argumentos e as condições sejam, de alguma forma, contemplados sem que isso tenha nenhum apego sentimental, fundamental, interferindo na análise. Ele é uma pessoa analítica que se sente parte de um grande funcionamento cósmico. Então, se no Sato existia apenas energia, consciência, divina, coisas mais abstratas, na perspectiva sática do Pitta, há funcionamento, ordem, consistência, lógica. Então, nesse sentido, a cultura grega é uma cultura, nesse sentido do Ovos, muito voltada ao aspecto do Pitta, onde as coisas precisam ser compreendidas para ser reverenciadas. Pitta só obedece aquilo que ele entende. Senão, ele não faz uma revolução, ele vai contra, pega em armas. Ele tem uma noção fundamental na vida do que é ser. Só que no estado sático, esse certo, ele precisa ser, de alguma maneira, compreendido através da própria capacidade de compreensão das pessoas, em vez de ser imposto de fora para outras pessoas. Ele é uma coisa que essa consciência, essa inteligência fundamentalmente cósmica, ela permeia tudo e o papel de uma pessoa Pitta no estado sático é fazer com que as pré-condições para que aquele discernimento possa florescer. Então, por exemplo, o Budismo é uma tradição filosófica nesse sentido bastante Pitta, onde o papel do discernimento Budi, de onde vem Buda, o papel do discernimento entre aquilo que é transitório enquanto transitório e aquilo que é permanente enquanto permanente é fundamental. São Francisco também, naquela oração de ter a coragem para mudar aquilo que precisa mudar, a paciência para aceitar aquilo que não pode mudar, o discernimento, a sabedoria para distinguir entre os dois, é uma oração bastante Pitta sátilica nesse sentido também. Então, uma pessoa Pitta sátilica, em uma modulação sátilica, ela se sente de alguma forma sendo um líder e um progresso de consciência universal. Só que esse líder, ele é apenas uma gota que está indo adiante, as outras gotas estão seguindo elas, mas não tem nenhuma diferença de qualidade entre uma gota e outra. Elas são tal qual, a mesma inteligência, a mesma manifestação, em diferentes formatos. Já no estado rajásico, o que é mais comum a gente encontrar, o Pitta, ele deixa de ser assim, um líder em prol da humanidade, ele passa a ser o líder em prol de uma empresa, de uma ação, de uma coisa que está em movimento. Então, ele é o presidente de uma empresa, onde a empresa quer conquistar mercados, onde quer fazer a diferença. E assim, ainda tem algum traço de ser para o melhor das pessoas, no geral, isso é até bem-vindo. Mas o fundamental é que ele, e o que ele considera ele próximo, família, o que é que seja, mas ainda ele, esteja numa posição de destaque. Então, o ego, nesse sentido de agora, em vez de ser uma gota correndo à frente, as outras seguindo esse fluxo, a gaivota batendo asas, as outras gaivotas vindo atrás, seria no estado trágico assim, onde as coisas estão circulando. Nesse caso, ele é a ponta da lança. Ele é o que vai fazer a diferença fundamental. Ele que vai chegar primeiro, ele que vai entrar primeiro, ele que vai realizar primeiro. E todos os feitos dos outros vão ser feitos a partir disso. Então, os outros, de alguma forma, só conseguem fazer porque ele teve a primeira iniciativa, ele foi o papel fundamental, ele foi... Então, tudo no Pita, no estado rajásico, ele ou ela, que nos faz, tem essa noção de que o salvador, ele é o, de alguma forma, todos os outros vão ficar bem por conta dele. Então, a cultura católica, de alguma forma, também segue essa vertente Pita Rajásico. Existe a percepção de que Jesus foi um Cristo, no sentido de que ele foi uma pessoa que se sacrificou em nome de todos os outros. Mas isso não é uma perspectiva sática. Sática seria a perspectiva de que Cristo, ela é uma consciência cósmica. Aquilo que estava acontecendo no corpo dele, era um negócio assim, que no final das contas, para ele, já não fazia mais tanto sentido, porque ele percebia que, no final das contas, as pessoas levariam o seu tempo para perceber. Pai, perdoai-vos, ele não sabe o que fazem. Então, essa seria uma leitura de Jesus mais Pita Sática. Essa história de pregado na cruz e sofrendo em nome da humanidade, já é uma perspectiva mais redentora. E quando é redentora, existe um ego que está se sacrificando em prol dos outros, tudo bem, mas ele é... Não estou dizendo que Jesus fez isso, tá? Mas estou dizendo a leitura, como normalmente pode ser feita a partir da tradição católica, que pelo menos na minha vida foi mais presente, de que ele era o salvador. Essa ideia de salvador é uma ideia pita rajásica. É isso que é o ponto. Então, nesse sentido, é uma pessoa que trabalha demais, porque ela tem que salvar o mundo. Se não fizer isso, vai acontecer um apocalipse ambiental, de guerras, o que quer que seja. Então, ele vive num estado que não é exatamente de ansiedade, mas ele vive num estado de angústia fundamental, de que ele se sente responsável, e ele não é capaz de resolver tudo aquilo que ele se sente responsável. Então, ele passa a vida toda, de alguma maneira, com esse freio, com esse senho aqui, franzido. E ele acaba tendo muitas doenças, de irritação, a pessoa que vive de uma forma de cabeça quente, mas ele fica, de alguma maneira, insatisfeito, que as pessoas não reconhecem o valor dele. Então, ele tem essa insatisfação também. O estado tamásico, ele é absolutamente ditatorial, tudo deve ser feito da forma como ele acredita, porque só existem duas formas, a dele que é certa e de todo mundo que está errado. Então, ele quer sobrepujar, quer ser autoritário, porque ele acredita que a única coisa que existe certa no universo é ele. Isso é claro, nem precisa entrar em discussão. Então, nem adianta entrar em discussão com uma pessoa que está no estado tamásico, porque ela, por definição, está certa. Isso é absolutamente claro na vida dele. Então, qual é o propósito de perder tempo em relação a isso? Então, no estado tamásico, ele chega a ser amplamente destrutivo. Se antes dele fazia guerras no nome da pátria, no estado tamásico, agora ele faz campanhas de dominação imperial, porque não tem que levar à civilização. Então, por exemplo, o discurso do Império Britânico, os discursos imperiais são discursos pita tamásico. Nós temos que salvar o mundo, e salvar o mundo significa estar sobre o nosso domínio, sobre a nossa visão de mundo. Então, isso que é a característica de governos imperiais. O estado rajásico ainda é uma coisa, assim, autoritária, em um certo sentido, até talvez um pouco ditatorial, mas um discotismo mais esclarecido. No estado sático, esse governo é de uma participação ativa, de uma cidadania ativa, onde todas as pessoas têm discernimento. Nesse estado tamásico, ele come coisas que são muito pesadas, e gordurosas, e muito relacionados à intensidade, cheio de sal, com muita luxúria, e o craving, a necessidade por sexualidade, ou por um excesso de trabalho, nesse estado é o fundamental, é por aí que ele se destrói. Ele joga tudo na roleta, ele bebe não sei quantos litros de álcool, porque ele quer disputar quem é o mais poderosão. E essa disputa sempre envolve em ele estar se destruindo, e os outros estarem se destruindo. Então, agora ele já não é nem mais a gota que puxa, ele não é nem mais a lã, a ponta da lança que está na frente, ele é absolutamente um TNT, um negócio explosivo para sair, criando túneis aí, matando as pessoas, e fazendo o que for. Pouco importa. O que importa é que é de uma forma bruta, altamente penetrante, a bomba atômica, pronto. A bomba atômica é o exemplo maior de um Pita no estado do Tamásio. Explode esses caras aí, e eles têm que saber que o nosso governo é o mais poderoso. Então, Hiroshima e Nagasaki são exemplos históricos, bem evidentes de um comportamento Pita no estado do Tamásio. Basicamente, o que a gente quer é fazer com que as pessoas, aos poucos, através de Ayurveda, desintoxicando o sistema, no caso aí, principalmente o filho, e através de yoga, seja qual for a yoga, tai chi, o que quer que seja, tenham uma suavização desse processo, para que aquela cachoeira que está lá caindo de uma maneira muito forte, ou essa água aqui que está correndo de uma maneira agitada, possa ser um lago límpido e suado. Então, isso é um Pita no estado, sabe? Ele é um lago pacífico e também gerando energia, gerando movimento, gerando transformação. Só que, nesse caso, esse lago é um lago tropical, porque ele está quentinho. Ele é um lago amazônico, tá? Então, é isso. Então, assim a gente falou sobre o Pita no estado rajásico, Tamásico, como o estado doente e desequilibrado, estado sátil, como o estado de harmonia. Ok? Namastê! Descubra sua essência e viva com saúde. Sessões por Skype também disponíveis para você.